em cima dele ficou quietinho agora tá jogando xadrez o Dandão só e bateu a bola o Dandão tá jogando xadrez o Dandão, tá quietinho 6x2, repito para o Tec Flávio ficou bem, ficou com 4 pontos no chão não é Rafa? não é o Vini Júnior Rafa? e o Tec Flávio é a última branca? é a última azul também? se o Jackson pegar pegar bem pode fazer 6 essa bola estourar na partida é estourar não, empatar o jogo passava o jogo passou do outro lado na primeira que ele pegou ele já foi mal é, mas ele pegou, né? é, se ele na bisca ele faz 4 ele só falou que não era ele que era da juíza ele falou que não ia precisar de juíza não dá? não dá, não dá com certeza fala Tim Bahia estava no tiro, hein pessoal parada de bola do Gustavo está voando o Gustavo teco no tiro cuidado com a bote aqui em cima parada de bola do Flávio não sei como essa bola aguenta não sei como essa bola aguenta é, essa daqui é nova essa bola chegou faz falta essa bola é pro teco teco não quis bater gênio da lâmpada uma lâmpada faça 3 pedidos agora ah, você, Marron você é o dono do balinha, velho nossa ele quebrou duas botas aquela força dele vai quebrar o que? quero falar nada mas os caras estão montando em cima do dandão lá no truco vamos ver o que o teco vai fazer quase feio não tem o que fazer deixa pro azul mesmo deixa pra eles coxinha já deu uma dura olha o que o Edinho falou o irmão do Marrão o Marrão quebrou duas Bosch e 37 empresas a minha ele é tudo atrapalhado a minha moleza tá perdendo a bola tá perdendo a bola tá perdendo a bola Gustavo no tiro hein pessoal Nossa, ainda não passou, rapaz. Passou, mas saiu reta. Ô, louco, velho. Correu assim a bola. Correu reta, né? Correu reta. Teco no ponto, novamente. Mais um. Todo de novo. E aí, se tirar a linha pra agora, será que o batedor corta o ponto desse? Difícil. Primeira bola que ele errou, hein? Não é a primeira que ele errou? Não, errou não de passar. Pegou e segurou o ponto. É, a primeira que passou reta. Ah, não é a bola que ele errou, rapaz. Bem jogado, hein? Você pegou lá na branca? É, passa lá. Achei que era boa, ó. A força certa e a tábua que foi muito boa. Tá quieto, né? Tomou uma seisada no pé da orelha aqui. Até deitou lá. A força tem que acabar, meu irmão. Tem a mão jogar no Jax, se ele jogou. Tem a mão jogar no Jax. A gente tem pra frente, não pode formar uma bola. Tem duas bolas, tem mais uma ainda. É. Nossa senhora! Passou quase pegando a deda. Passou um lagarto com o rabo de pé aqui, não deu pra vocês verem que ele tava na frente, mas levantou o rabo, foi que nem um foguete. Parecia o Verstappen. Que impudinho aí? Tem. Tem? É meu, pode ir, chame. Então pode comer, amigo. Olha aí você, irmão. Hã? Nossa. Nossa, né? Passou, passou. É o Vanderlei, tá aqui, ó. É só que ele... Descansa, velho. É que ele não quer ficar atrapalhando, tava botando aí. Tá vendo o Flávio bater, que ele não quer ficar atrapalhando. Me deu o perigo. Porra. Ele tá vendo o Flávio bater, tem que eu não vou ficar aqui, não. Valeu. Meu, um pudimzinho agora. Meu, uma sobremesa, né? Sobremesa, né? É. O tempo tá foda no ponto Ele tá ficando muito curto Curto assim Perde bola Não ficou com o ponto Pegou bem, mas não ficou com o ponto Essa é o vulgo Pegou, mas não levou Também pontei os caras no vulgo Aí se o vulgo pega, ele faz 6 pontos Já o vó E aí Ponte o vó, vai pegar o urtão lá por aqui Pontear de novo, né? Vai no arco, né? Já vem chumbo grosso, hein? Nossa senhora Será que ninguém tem um capacete aí pra manifestar, não? Pelo amor de Deus Ainda pegou no balinho, é esse que mata, hein? Não é? É o sujeito que vem no balinho O balinho joga lá pra cima, cara Sorte que pegou, só não procurou quando o balinho Isso que eu falo Tem que tomar cuidado aqui atrás Quando ele vai bater O Jackson vai dar um Ficou boa essa bola, velho Eduardo Rodrigues Boa noite Ficou boa essa bola A branca ele tá Atrapalha É É o teco, vai Boa azar Eu fiz no C também, né? Esfreguei a lâmpada assim Eu falei assim, ó Faça três pedidos Só que você tava concentrado Não quis falar seu nome, né? Amanhã eu mando o William colocar a lâmpada e o gênio junto, hein? Não, mas não vai fazendo assim Não Já tá fazendo, né? Tô louco, tomou três litros ali, Nalto Pô, o Dandão foi embora, né? Foi mesmo O Dandão foi embora, hein, Matheus Ficou passar aí, hein? Meu Deus do céu, rapaz Se passar no bafômetro, passar longe já pega os seis É por isso que o Japão aí só pega um pedaço que ele falou Meu Deus, eu tenho que dirigir isso aí Tênis? Será, o Ziro? Dez a oito para o Teco e o Flávio Tem esse, quer um pouco? Não Olha lá, esse aqui é o Poder Tem essa primeira coisa que ele quer Meu seto e lanche É boa, mas não para o Teco Ô, Bico, velho Acorda aí, Bico Ah, tá descansando Porque amanhã ele começa cedo no grupo Hoje tava demais o grupo, hein, cara Ah, não É todo dia, né, cara? Eu vou ter que apagar um pouco Só de imagem, sabe, lá de... 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 Desse grupo Eu não gosto de apagar muito Porque às vezes tem que pegar alguma coisa, né Ah, lá não tem como Vamos ver, será que o Dandão... Deixa eu só filmar essa bola do... Do Gustavo aqui Já vou filmar a cara do Dandão Ah, ele vai sair, Davi Gustavo no tiro Ah, pelo jeito Ganhou, né, Dandão? Tá escutando aí que você assim Ganha ali, do jeito que grita É, tá, tá É, olha que gostoso, né? Dandão perde na bocha Perde no baralho Ô, bombeiro, tá bom? Olha lá, aqui é mais um lanche, ó Vai mais um lanche, japonês Gente, japonês tá contratando o pau, né Será? Será que é bom? Tá põe no meu lugar Ah, é põe no meu lugar Ô, bico, véio Nossa, é perigoso bater essa bola, hein, cara? Nossa, foi em cima, rapaz Eu também não pensei Olha lá o Dandão lá, ó Olha lá que ele ganhou Olha a cara dele lá, ó Vai sentar de novo Sozinho na mesa Olha lá, tá cumprimentando Não quero nada Não quero nada Tá olhando o baralho O que aconteceu com esse baralho Que não deu certo Olha lá Saiu, vou embocar aí, não Saiu, saiu, saiu Ai, meu Deus do céu Ganhou Filmando o Dandão Ele quer atrás de mim, ó Agora ele já vai lá Vai lá pro Dandão, lá Mas é branco, pão? É azul, pão Uita Uita Mas é azul, pão E eles têm oito, né? E eles têm oito, né? Ele é boa aquela hora, né? Virada de partida, hein, pessoal 12x10 para o Jackson e o Gustavo, hein? Muito serviço Deixou de fazer Perdeu dinheiro Cuidado aí, ó, pai Meu Deus do céu Opa, tira meu pai daí, velho Eu também acho, viu, Alzira Pra você entrar no ponto do jogo, viu, ó O Jackson vem vindo ponta, hein, pessoal? O Teco jogou uma bola Difícil de ver o Teco jogar uma bola assim, né? Às vezes sente O Teco é malandro, Alzira O Teco é malandro, Alzira Do Balin Bateu, bateu e bota Bateu e bota Nada, né? Bota longe Mas tá longe Mas tá longe Tem que bater aqui no hoje Tem que jogar a bola da minha longe Vamos pra apertar Jogaria ponto Fala, Nenê Essa daqui é a partida dos vencedores Quem ganhar aqui Tá classificado, Nenê É, ele tá jogando só pezinho de bola Ele deu uma lascada no Balin Agora que sai um pedaço do Balin Não, ele já jogou duas Não, ele bateu um balinho lá Que o meu pai saiu dali Mas ele foi pra jogar Deixar ele joga as quatro Teco vai no ponto Difícil enroscar ainda Ah, a bola é boa Nossa Jogou muito É, é isso que eu ia falar Se ele pegar por aqui Volta no bota Vamos ver Gustavo no tiro Olha o Dandão tomando seisada de novo Vamos lá Vamos lá O fico de xadrez O Dandão é xadrez Vamos falar nada Vamos dar um foco no tênis do Teco Já que vocês estão querendo tanto Olha Isso aí que tá mais caro Deixa ser caro aí, Matheus Olha Coisa linda, Nenê Olha Deixa eu ver esse pedido aí também Estava fazendo Dois azuis 14 a 10 Para o Jaco e o Gustavo Viraram a partida O marrom não é fluorescente É fluorescente O marrom já fundou Pegou bem Saiu limpo É o Flávio Maidez Na seleção de Jaume Nadinho Acho que se não é apagar a luz Aqui não é só encontra ele Olha duas bolas bem jogadas Colocou? Eu coloquei um ventilador virado para baixo Então Mas eu vou ter um ventilador velho Quero um aquecedor Nossa Eu vou colocar uma ventiladora É puta burroada dessa É mesmo a cor do boné do Marquinho Eita que vai para o jogo Eu parado da bola do Teco Eu acho que ficou duas bolas lá Isso aí não Até quinta Vocês tem treino aqui do torneio Hã? Vai Quarta ou quinta Lucas PM vai vir quarta-feira para dormir aqui Fazia T Fashion Vem Vem Muito bem Vocês estão me acompanhando Vem she Já T suk eltar Você está meан samba Pegar e trancar vai ser esse Teco no tiro A bola do jogo Correu, bateu Saiu um Vamos, Flávio 14 a 14 14 a 14 O Valdeciro PM não entrou Nesse torneio nosso É que vai ter o torneio do Zé do Salto Final de semana aqui em Jaú E ele vai jogar de parceiro com o Fantinha E aí ele já vai vir Quarta-feira pra cá pra não aguentar ele Fala, seu Osnã Boa noite Forte abraço aí, pessoal de São Carlos na área E aí, ó Ah, não subiu de outro Ja, não subiu de outro Olha, parou no lugar A bola levou azar Mas a bola estava ponto bom Os caras estão falando Na cabeça do Dandão Você tem que pegar Você tem que pegar O Jackson Five vai dar um trivelinho aqui, pessoal Quem ganhar aqui já está classificado Boa bola do Jackson Agora o Teco vai vir no mesmo jogo Agora um fica encoxando no outro São Paulino Olha, lá vem o Tecão Velho de guerra Boa bola Olha Que louco, Marrozinho Não sei Uma boa pergunta Nunca pensei nisso Vai ficar mais macio Nossa Quase caiu Eu não sei se não dá trabalho Vai depois para colocar e tirar Gustavo vem no trivelinho Lógico que é A bola está na cara Que a bola dele vai voltar Não consegue jogar fraquinho Tem que ser de mão para frente Para fazer isso Salvou 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 É, a mão do Tsunami agora é um perigo Não, se ele pegar bem o canto lá Ele vai dar um pouco Não, mas não sai Ele vai procurar para o fio Difícil limpar Ganhar a partida aí é difícil Só se ele der na cara do banheiro Ou ele vai puxar o canto Nossa Tem que jogar aqui Compostar na dele ele ganha Se for muito ele não perdeu É, é muito difícil Não faz Não faz Perder é doido É que ele não viu o jogo Tem que levantar Viu? Deixa eu ver Nossa, ele vai girar Perdi a partida Cuidado, Vanderlei Ah, vai jogar ponto Eu sei que ele ia girar Não, tá? Não, tá? Não, tá? Não, tá? 16 a 14 para o Teco e o Flávio Voltaram na frente do Pracar Os caras vão levar embora daqui Hora hoje daqui Deixa eu gostar Esse jogo aí, cara O jogo é o balinho pra baixo Nossa Nossa Como é que ele jogou pra baixo? Ele jogou pra baixo Deixa eu parar Vamos fazer duas mãos pra trás Perdi o balinho Nossa, de novo no Dandão Mostra um Juliano No Dandão e no Dani Não, eles jogaram um jogo em Bocan A gente tá jogando um jogo aqui já ouvi Parece que ele perdeu lá na Bocan e no Bará E aqui tá perdendo no Bará É porque ele não jogou Bocan ainda Nossa Que sorte Você pega o valeu Até que tá numa fase Jogando de qualquer jeito que tá fazendo Não, se ele der um pulo pro Arden Ele lambeu onde ele pegar o balanço Se ele pega o valeu pra lá Ele tá morto O Jackson Ele vai jogar um meio Na reta do palinho Agora lá vem o Flávio Com só um pilvinho ele vai dar Só peso de bola Quer ver Nossa senhora Morra É boa a bola É muito forte É muito forte Fala Luquinha Vamos lá galera Vamos lá galera Vamos concentrar no jogo aqui Agora bola do jogo Se o Jackson pegar a tira limpa Ganha a partida Se errar a tira limpa Se errar a tira limpa Meu Bateu Parada de bola Do Jackson Jackson Five E Gustavo é o primeiro Classificado Jogou a bola pro ar Jogou pro ar Que tu fechou os olhos Tira o alto Fala Luquinha Boa noite Meu querido Luquinha O OP já tá lotado Aqui já Pro Zé do Sartre Você não vai vir?